Este vídeo tem o apoio da Casa da Boia. Salve, amigos! Eu sou o Marcos Vinícius Sushua e sejam bem-vindos. Este é o vídeo 25 com mais uma foto da cidade de São Paulo. E hoje vamos dar uma olhada na 15 de novembro, em 1905. E essa é a foto. Bem-vindos à Rua 15 de Novembro, de 1905. Estamos na esquina com a 3 de dezembro, olhando no sentido da Praça da Sé. E a foto é de Guilherme Gensley, o fotógrafo sem foto. Pela expressão dos transeuntes, imagino que ele está em cima de uma carroça ou algo do gênero, portando a sua pequena câmera, algo um tanto inusitado para as pessoas da época. A primeira coisa que chama a atenção é a altura dos postes. Me deu pena de quem faz a manutenção. Mas vamos à foto. Aqui à direita, uma loja recém-inaugurada, a Galeria da Moda. De propriedade de Antônio Matos Guimarães e Kelim Braga. O enorme e variadíssimo sortimento que apresentamos nesta época, de preços módicos e convidativos, com que nenhuma casa poderá competir. Como a nossa excelentíssima clientela poderá certificar-se, em vista das vantajosas compras feitas na Europa ao câmbio atual. E do outro lado da rua, uma banca de jornais vendendo o queridíssimo Correio Paulistano, que eu não vivo sem. E ao lado, a Casa Guarani. Calçal dos finos de todas as qualidades. Grandes abatimentos em todos os calçados. Ver para crer. E para vermos o prédio ao lado, vou usar outra foto do Gaensli. Este prédio, projetado por Augusto Fried, e inaugurado em 1897, para ser o Brasilianische Bankfu Deutschland, o conhecido banco alemão. E que, para minha surpresa, ainda está de pé. E que nos anos de 1910 e 1914, cresceu tomando toda a esquina e boa parte da 3 de dezembro. E ainda ganhou um terceiro andar, em 1963. E ao lado do banco alemão, temos outro prédio sobrevivente, o da Casa Garro, que vendia todo tipo de coisa, como este curso de inglês gravado em cilindros fonográficos. Mas ficou realmente conhecida por vender livros. E editar postais do próprio Guilherme Gaensli. E, como disse antes, ele ainda está de pé. E em ótimo estado. Sem dúvida, vale uma visita. E vamos dar uma última olhada na foto e ver como está hoje. Se gostou desse vídeo, curta, comente, especialmente, compartilhe. E lembre que sua ajuda com um real pode manter esse projeto vivo. E um agradecimento a Vimar Imóveis, a Dalmar Propaganda e a todos vocês que colaboram com o canal. E um agradecimento sempre especial à Casa da Boia, pelo apoio ao projeto e mais este vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo.